Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tarde Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou o Caio Bastos. Eu sou a Luísa Souza. E eu sou o Pedro Magno. Primeiro episódio, eu e você gravando juntos, Caio. E primeiro episódio, eu e a Lu gravando juntos também. Olha só! Só eu, a Lu, que já é de tempos já, né, Lu? Até dando um high-five aqui. Exato, exato. É bom que estamos aqui reunidos pra fazer um episódio de um eletrólito, né? Sim, eu acho que é um episódio meio que a moda antiga do Tarde Clinicagem. É um episódio que vai ter clinicagem demais pra todo mundo ouvir. Coisas que você vai poder tanto usar na sua prática, quanto usar pra brilhar no plantão ou na visita com o seu chefe. Que você não vai usar na prática, mas quando você falar essa informação... Vai parecer que você é um gênio. Top, maravilha, fechado. Ainda mais o Magnédio, né? Que é um eletrólito não tão famoso, mas super importante, que as pessoas meio negligentes. Meio místico, eu diria assim. Meio místico. Você diria que é o seu eletrólito favorito? Acho que sim, viu? Olha! Uma adesão forte. Uma adesão forte. Ainda mais depois que eu descobri que ele está no centro da Terra, na base da clorofila. Beleza, beleza. Qual que é o seu eletrólito favorito, Caio? É difícil fugir do sódio, né? Acho que é manjado. Ah, não, não. Não, sódio não, não. Eu tenho dúvida entre o potássio e o magnésio, mas... Sódio não, sódio não. Te julguei, te julguei. E quem julgar também, manda uma mensagem pra gente no Instagram. Por favor, defenda o sódio. Bota aí a hashtag Team Sódio. Eu quero saber quem acertou. Eu, o Caio ou a Luísa, né? Luísa, o magnésio, o Caio, o sódio e o potássio. Fechou? Contem pra gente. Então, como é que a gente dividiu o episódio de hoje? A gente organizou esse episódio em quatro clinicagens. A primeira delas... Vai ser como investigar a hipomagnesemia. A segunda, a relação do magnésio com os outros eletrólitos. A terceira, quando repor o magnésio. E, por fim, como repor o magnésio. Maravilha, maravilha. Então, começando aqui com a primeira clinicagem, como que eu investigo uma hipomagnesemia? Então, às vezes, você... Alguém, plantão anterior pediu. A pessoa que tá evoluindo o caso no dia anterior pediu. E aí, chega o magnésio baixo, você fica... Caramba, e agora? Pra que lado que eu vou? É, no geral, a gente sempre tem que pensar que quando temos um eletrólito baixo no sangue, a gente tem que pensar em quatro caminhos pra ele estar baixo. Ou ele tá baixo porque o paciente ingere pouco esse eletrólito. Bom. Ou ele tá baixo porque ele tá saindo de algum lugar. E aí, a gente divide fezes ou via urinária. Ou porque a absorção dele está ruim. Certo. Vamos sempre pensar em uma dessas quatro hipóteses. Na primeira, uma baixa ingesta, o paciente vai ter algum outro estigma de baixa ingesta de outras coisas. Então, geralmente, o paciente, pra ter um magnésio baixo, porque tá ingerindo pouco magnésio, vai ter que ter outras coisas também baixas. Então, deficiência de vitaminas, geralmente paciente mal nutrido, alcoolista. Então, tem outras pistas pra nos fazerem pensar que tem, de fato, um magnésio baixo por conta disso. Até porque, na dieta da proporção americana, já teria um magnésio um pouco mais baixo que o normal e não vemos, com frequência, magnésios baixos por aí, a não ser que tenha algum outro componente. Então, é interessante que aqui, você vai precisar saber se é hipomagnesemia junto com outras coisas, né? É, talvez seria a primeira pista. E até a clínica, né? Você vê um paciente desnutrido, vê outros sinais, fala, opa, tá aqui, tá um paciente que deve ter eletrólito baixo porque deve estar ingerindo pouco, que é uma situação incomum. Exato. E o fator de risco do próprio paciente, né? O Caio ressaltou o etilista, que é o clássico, ele tem essa hipomagnesemia. Inclusive, em toxicação alcoólica, o Guda tem um efeito de excreção aumentada do magnésio na urina. Então, mais atento a esses pacientes. Que já poderíamos emendar pro segundo ponto, que é o paciente que ele tem alguma perda aumentada de magnésio. E aí, pra perder o magnésio a mais, a gente tem que pensar se ele tá perdendo ou pela via urinária, ou pelas fezes. Começando, então, pelas perdas intestinais, Caio. É, aí é mais tranquilo pensar. Tá, então seria um paciente que tem algum volume aumentado de perdas pelas fezes. Então, uma diarreia, ou então tem uma ostomia, que tem um alto débito. E aí, o magnésio, ele vai chegar e vai ser perdido, porque não vai ser nem reabsorvido. Que ele é mais reabsorvido lá na parte finada, destino delgado, ou até no grosso mesmo. Se não chega lá, não é absorvido, ele é perdido pelas fezes mesmo. Então, nessas duas situações, serão as principais de perdas gastos intestinais. O magnésio, ele existe uma relação muito próxima com o potássio, né? Às vezes, quando um vai pra um lado, ele também vai. Quando o outro vai pra outra, também vai. E aqui, ele é bem diferente, né? Porque o potássio, às vezes, a gente encontra ele embaixo numa situação de vômito, e aqui o magnésio é muito mais diarreia, né? Exato. E quantas causas renais, né, Caio? A gente sabe o quanto que o rim determina essa excreção do magnésio. É, exato. O rim, ele é muito bom em não deixar o magnésio sair. Tá. Então, sempre que a gente vai pensar em uma causa renal pra hipomagnesemia, tem que entender que tem alguma coisa impedindo que o rim funcione. E aí, basicamente, são esses dois grupos. Ou são medicamentos. Ou é alguma alteração genética, funcional que o rim tem, que aí é um grupo específico de pacientes. Começando por drogas, que são as mais comuns, tem três principais. Ou são antibióticos, ou são diuréticos, ou são quimioterápicos. Aqui, antibióticos, você tá falando de quais? Dois principais, os aminoglicosídeos e a anfoterecina B. Ok. Os antibióticos que já existem uma relação muito próxima com o rim já, né? Exatamente. São aqueles que você realmente lembra de dosar o magnésio. É raro nessa situação, mas quando as pessoas estão usando a anfoterecina B, elas solicitam o magnésio cérico. Até porque em até dois terços dos pacientes que usam anfoterecina B, vai ter com a magnesemia. Então vale sempre a pena pedir. Boa. Agora indo para os diuréticos? E aí os mais comuns são os que agem tanto na parte da alça de Henle, na parte ascendente, ou no túbulo contorcido digital. Que seriam os diuréticos de alça, como furosemida, e os famosos tiazíticos. Os tiazíticos seriam os principais causadores de magnesemia, mas também os de alça podem causar. Beleza, a furosemidinha da vida aí pode fazer, né? Exatamente, com certeza. E o último vai ter os quimioterápicos, né? Exato, e destaque total para as cispatinas. A cispatina é campeã de distúrbio eletrolítico por alteração tubular, inclusive por anos após o paciente parar de usar. É, eu vi que até seis anos após a descontinuação da medicação. Loucura completa, né? Você até esqueceu já, né? Exato. A pessoa já tá... Cura oncológica e você pedindo magnésio. Exato. E foi o magnésio mais baixo que eu vi na minha vida, tá? 0,2. Foi um paciente usando cispatina pra sempre na minha memória. Que bom demais. Nunca vi tanto vômito na minha vida, tá? Mas, beleza. Fechou. Então, aí você falou dos antibióticos, falou dos diuréticos e falou dos quimioterápios, correto? Exato. A segunda parte seria causas genéticas, de mutações genéticas, que aí seriam muito mais comuns na infância. E tem sempre mais mil outras alterações juntas. Esse é o paciente que tem hipocalcemia com hipomagnesemia. Acaba que é uma linha muito mais específica, talvez pro pessoal aí do Tade Molecagem, que quando forem criar, falarem mais sobre causas genéticas. E aquelas duas síndromes clássicas, né? Que a gente escuta tanto a síndrome de Gildman e de Barter, que são causas semelhantes aos diuréticos no mecanismo de ação e que vão causar também hipomagnesemia. Exatamente. Acho que vale também a menção honrosa aqui, que tem algumas alterações tubulares que podem fazer hipomagnesemia. Como, por exemplo, o paciente recuperando de uma necrose tubular aguda pode fazer. E existe relato de casos de hipomagnesemia associado à leptospirose, tá? E às vezes hipomagnesemias graves, assim. É até bom lembrar que a leptospirose é aquela causa clássica de ira com hipocalemia, então até que faz um sentido pensar que pode fazer hipomagnesemia também. Boa. Além do álcool, que como eu falei, é uma causa de excreção urinária aumentada do magnésio. Exato. Beleza, cara. Então a gente pontuou a baixa ingesta, pontuamos a perda renal, a perda intestinal, e aí por último ficou a má absorção, né? Exato. E aí tem um destaque para uma outra interação medicamentosa, vamos dizer assim, que é uma medicação talvez a mais prescrita no mundo, que são os IBPs, os inhibidores de bomba de próton. Tem alguns estudos que mostram que o paciente que usa IBP tem uma chance realmente aumentada de ter hipomagnesemia por uma alteração de expressão de receptores lá embaixo do drogado que são os responsáveis por reabsorver o magnésio. Então tem uma preocupação grande da literatura, especialmente americana, de pacientes usuários crônicos de IBP terem hipomagnesemias que podem até ser graves. E essa hipomagnesemia teria uma relação mais ou menos linear com tempo de uso de IBP, dose de IBP e até uso de outras medicações como diuréticos, que seriam dois mecanismos potencializadores dessa hipomagnesemia. Essa associação de IBP e diurético, existem alguns relatos dela ser bem destruidora. Exato. É um clássico, essa questão do IBP com magnésio, inclusive assusta até mais do que aqueles... São muitas polêmicas envolvendo os IBPs e a gente tem muito medo, inclusive, sobre desprescrever. E aí a gente remete ao Guia TDC, que a gente tem um tópico na edição 3, que é sobre desprescrição de inibidores de bombas de prótons. Checa lá, hein, galera? Meixão feito, hein? Boa. Sempre. E pra mandar mais uma clinicagem aqui, tem mais uma causa que poderia gerar hipomagnesemia, que são medidas de shift, vamos dizer assim, do magnésio, que seria pacientes que estão fazendo uma realimentação, então se o paciente desnutrido não tinha hipomagnesemia na entrada, na hora que ele realimenta, ele pode fazer. O paciente que está com certa situação diabética, que pela ação da insulina, pode fazer shift magnésio. E também uma terceira causa meio polêmica, seria o paciente com pancreatite, que faz uma saponificação do magnésio, mais ou menos, como o do cálcio, e também pode ter hipomagnesemia. Eu acho chique essa saponificação. Aqui causas mais temporárias, que entra e sai, é uma coisa mais rápida, que às vezes você nem pesca. Exato. E também tem pacientes clinicamente mais graves, que você tem mais motivo pra ir atrás desse magnésio. Boa. Excelente, Caio. Acho que a gente conseguiu pontuar bem, mas tem paciente que pela história clínica e tudo, eu não consigo determinar a causa. Tem alguma coisa que eu possa utilizar pra auxiliar nessa investigação? Com certeza tem, Lu. E no geral, você baseia em você entender se o rim é ou não culpado nessa perda de magnésio. Então, se o paciente, por exemplo, usa o IBP, como você falou, vai ser sua primeira hipótese. Se ele tem uma história de uso de tiazídico, de platinas, também vai ser. Mas se não tem nada, você vai dividir pontualmente em o rim é ou não culpado. E aí você faz a famosa fração de excreção de magnésio, que é quase igual a de sódio, o que muda que ao invés de ser sódio vai ser magnésio, obviamente. Então a conta vai ser o magnésio urinário vezes a creatina plasmática dividido pela magnésio plasmático vezes a creatina urinária. Lá embaixo, você vai multiplicar tudo por 0.7, porque é como se o magnésio fosse 30% ligado a proteínas plasmáticas. Então só a fração livre que vai contar. E aí vai dividir em dois grupos. O paciente que tem uma fração de excreção de magnésio superior a 3% a 5% e o paciente que tem uma fração de excreção de magnésio inferior a 2%. Se ele for maior do que 3% a 5%, você vai entender que o rim está sendo incapaz de segurar o magnésio mesmo paciente com hipomagnesemia. Então com certeza o rim é parcialmente culpado por esse estado do paciente. Se a fração for menor do que 2%, quer dizer que o rim está tentando segurar o magnésio. Então deve ter algum outro tipo de perda ou shift causando essa alteração do distúrbio. O rim está conseguindo fazer o papel dele, é outro lugar ocupado, né? Exato. Só que, Caio, o episódio não é de hipomagnesemia. O episódio é de magnésio. Então eu também posso ter causas de hipermagnesemia, né? Hum, manda então. Aqui a principal vai ser reposição de magnésio, né? Errei a ampola. Lembrando que tem ampola de 10%, tem ampola de 50%. Nossa, o medo é grande, hein? Mas assim, tem outra. Essa é a principal. Mas assim, tem outras, tá? Um paciente com uma DRC, mesmo fazendo uma dose normal, pode fazer uma hipermagnesemia. Verdade. Você acha referência alguns documentos de revisão citando insuficiência adrenal e síndrome de lísio tumoral podendo fazer hipermagnesemia também. Faz sentido. Agora, a mais esdrúxula que eu só descobri estudando pra esse episódio é que se você se afogar no mar morto, tem um trabalho com pessoas que vieram a óbito por afogamento no mar morto e que o magnésio estava em valores extremamente elevados. Nossa. O magnésio ou o sódio, né? É, tudo mexeu ali, né? Não, nada do sódio. O que é o pior é procurar esse artigo e achar. Isso que é uma clinicagem, viu? É uma coisa que você pode jogar numa roda às vezes, né? Será que ele não estava no mar morto aí ou aconteceu alguma coisa? É possível, né? Você nunca sabe onde é que você vai dar plantão. Lembrando que a gente é ouvido no mar morto, né? Então é isso. Outro nível. Exato. Finalizamos a primeira clinicagem. Agora vamos pra segunda clinicagem sobre o magnésio e a relação com os outros eletrólitos. Boa lua. Porque, assim, a gente já falou, começou a mencionar algumas coisas de outros eletrólitos junto com o magnésio. A relação mais estabelecida é o magnésio com o potássio, né? O paciente que, geralmente, a gente pede mais vezes o exame potássio pra ver o que está acontecendo com o paciente, mas não pede magnésio, aí descobre um potássio baixo e, às vezes, depois disso, você dosa o magnésio e descobre que ele estava baixo. Clássico. E o ponto é que a relação é tão forte que 40%, 60% dos pacientes com magnésio baixo vão desenvolver potássio baixo eventualmente, tá? E aquela quadro clínico clássico de pegar um paciente com hipocalemia que você repõe o potássio e o potássio não melhora. E aí que você vai atrás, se não foi ainda, do magnésio pra ver que ele está baixo também e aquele eletrólito que é chave pra deixar que o potássio do paciente suba. Boa. Mas uma relação que eu queria aproveitar esse espaço aqui pra trazer é a relação do magnésio com cálcio, tá? Primeiro, uma relação mais simples. A hipercalcemia pode fazer o magnésio baixo, tá? Então, o magnésio pode cair depois de um cálcio elevado, mas o que vale a pena mencionar aqui é a hipomagnesemia causando uma hipocalcemia também, tá? Sim. Então, se a gente falou que o magnésio baixo pode jogar o potássio pra baixo, o magnésio baixo também pode jogar o cálcio pra baixo, tá? E aqui os mecanismos são diversos, tá? Ele prejudica a liberação do PTH, ele reduz a ação do PTH e ainda atrapalha a conversão da vitamina D aqui. Ou seja, baixa o cálcio em três somas diferentes, né? Pronto. Não tem como não se emocionar, né? Mas aí a loucura é que eu posso ter um paciente que tem uma hipocalcemia normomagnesêmica. Mesmo com magnésio normal, a hipocalcemia é culpa do magnésio. Aí a clinicagem, né? Teve um trabalho, Caio, com pacientes que tinham nesse cenário um cálcio baixo e o magnésio normal e eles já tinham algum fator de risco pra ter algum distúrbio do magnésio. Aqui eram pacientes com usuários de álcool crônico, tá? Como a gente já mencionou, é um fator de risco estabelecido. Esses pacientes eles melhoravam quando faziam a reposição do magnésio. Tanto o paciente que tinha o magnésio baixo quanto o paciente que tinha o magnésio normal dava magnésio e o cálcio normalizava. Aí sim, viu? É lucro. E é legal saber disso porque acaba que o pool corporal de magnésio ele é quase todo feito no intracelular. Então só 1% do magnésio ele é extracelular. E além disso tem aquela demora clássica do magnésio e ele não consegue passar pela membrana tão fácil. Então às vezes pode ter um delay até o magnésio de fato se equilibrar do sangue com o intracelular. Então até poderia explicar um pouquinho esse magnésio esse pool corporal muito baixo do intracelular com o cérico normal. O escondido tá baixo e o que eu vejo tá normal mas não tô vendo o corpo inteiro. O problema desse trabalho Caio e Luiz é que ele não teve placebo então você não sabe se o cálcio normalizou sozinho e não tem nada a ver com o magnésio, tá? Mas... É importante pra gente que fosse for ir lá. É o lúdico, né? A gente tem que sentir no nosso coração que isso pode acontecer. Então se tiver diante de um cenário que o cálcio tá baixo você não tá entendendo o meio motivo e é um paciente que tem fator de risco pra ter o magnésio baixo mas se dosou e tá normal repor o magnésio pra ser que ajude. Ou seja, aquela clinicagem clássica pra você mandar na visita e sair brilhando, né? Pronto. E pra fechar a parte de eletrólitos só citar que o fósforo também pode reduzir devido a hipomagnesemia. Então toma cuidado que o magnésio ele consegue mexer em vários eletrólitos ao mesmo tempo jogando todos pra baixo e pode até falsear uma situação que o Caio tinha mencionado no começo. Paciente que não tá se alimentando que tá tudo reduzido às vezes é só o magnésio o primeiro culpado aqui, né? Todas essas interações do magnésio com os outros eletrólitos a gente percebe que estão relacionadas à sua função das reações enzimáticas como catalisador e da estabilidade. E aí a gente já vai pra nossa terceira clinicagem que é quando repou o magnésio. Aqui a gente vai colocar duas situações a primeira é de reposição mesmo quando o magnésio tá baixo e eu vou prescrever para que ele suba e existe uma situação onde o magnésio nem tá baixo mas eu vou prescrever magnésio porque o paciente vai se beneficiar disso, né? Falando da primeira que é sobre a reposição de magnésio o ponto principal é que você quer evitar que algumas manifestações clínicas apareçam então às vezes já apareceu e você vai repor pra tratar mas você também vai pra que evitar com que elas apareçam, tá? E aí são três grupos aqui, Lu o primeiro grupo são as manifestações neurológicas depois as cardiovasculares e depois a miscelânea, né? Onde eu botei náusea, vômito essas coisas assim, tá? Ótimo Então a primeira que são as causas neurológicas Aqui, Caio como o magnésio também ele consegue puxar os outros eletrólgicos pra baixo principalmente o cálcio aqui você fica na confusão do que que é culpa só do magnésio do que que é culpa dessa mistureba que o magnésio faz, né? Porque, por exemplo o magnésio baixo tem descrito que pode fazer convulsão pode fazer tetania pode fazer coma que pode ter relação com o cálcio aqui tá bem? Existe até uma ideia de que o magnésio pode sensibilizar pra um cálcio que tá no limite inferior o cálcio nem abaixou ainda mas como já tá no limite inferior e o magnésio já tá baixo aí o paciente vai manifestar esses sintomas e aí uma informação legal aqui da parte ainda neurológica é que a hipomagnesemia é uma das duas causas de nistagmo vertical nossa e a clínica então quando você olha assim nistagmo vertical você já apavora isso aqui é a causa central com certeza chama neuro chama neuro ressonância faz o que for pra resolver isso aí mas tem duas que vale a pena a gente destacar aqui a primeira é a hipomagnesemia e a segunda é a encefalopatia de Verne que também pode fazer um nistagmo vertical e qual que é a segunda a segunda aqui do grupo das manifestações cardiovasculares aqui é principalmente arritmia né então pode fazer alterações no eletro alargar QRS apicular e achatar onda T alargar PR mas o que impacta principalmente vai ser as arritmias tanto atriais quanto ventriculares o grupo que mais se beneficia desse medo são pessoas que já tem alguma sensibilidade no coração pra isso então a gente tá falando de pacientes com insuficiência cardíaca pacientes pós infarto existe uma ideia de que esses pacientes o ideal é ter o magnésio um pouco mais próximo do limite superior até porque são pacientes que às vezes usam diurético que a gente já citou que pode fazer às vezes soltou um ameprazolzinho ali sem necessidade mas tá lá e até tem um estudo né Pedro pequeno mas existe e bem antigo que repôs magnésio no pós infarto e até encontrou benefício de mortalidade né cara essa história é interessante tá Caio porque os menores estudos eles até na década de 90 encontraram então um benefício em mortalidade nesse cenário aí veio um trabalho chamado ISIS-4 que é um trabalho maluco é um trabalho com 58 mil pessoas e esse trabalho então ele é tranquilamente o maior que tem sobre esse cenário e não viu diferença tá bem até antes disso a gente tinha meta-análise mostrando reduções às vezes até absurda tem meta-análise com redução de 50% de mortalidade com magnésio coisa que é até bom demais pra ser verdade né e aí quando veio esse trabalho com 58 mil pessoas ficou a sensação de que de fato não tem tanto benefício até porque a porcentagem de eventos não foi tão alta assim mas depois veio também o trabalho médico que também não viu diferença tá e aí fica uma sensação de que fazer pra todo mundo não tem necessidade mas manter o magnésio mais próximo lá pra cima um paciente que já tem o miocardio sensível faz sentido boa mas essa é uma preocupação que os cardiologistas sempre tem né com essa questão principalmente das arritmias porque a hipomagnesemia ela pode prolongar também o QT e a famosa tosada de puan essa arritmia diz que a gente tem tanto medo e que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a reposição do magnésio nesse grupo essa informação é boa Lu porque às vezes o paciente já tá usando outros remédios que alargam o QT e você nem dosou o magnésio pra saber se ele tá baixo que pode tá alargando o QT e você não fez eletro e aí tá usando junto ex-salupran com onda cetron aquela combinação que parece que é do bem mas que junto também prolonga o QT e pode dar um plantão bem complicado pra você depois medo dessas interações né mas também tem outros sintomas né Pedro que a hipomagnesemia pode gerar tem pode fazer náusea vômito retenção urinária letargia e fraqueza muscular e que às vezes num quadro mais inespecífico mais difícil vale a pena dosar o magnésio mas o mais importante são as cardiovasculares e as neurológicas isso e a questão da gravidade relacionada ao nível cérico né quanto menor o nível cérico maior a propensão pra essas arritmias letais convulsão e tetania lembrando que quando a gente dosa o magnésio a gente tem que ter cuidado de verificar qual que é a medida né se tá em miligrama por decilitro ou em mec por litro porque são valores de referência diferentes pra essa hipomagnesemia já caí nesse golpe tá Lu cuidado hein comecei a trabalhar em um hospital que tava acostumado só no miligrama por decilitro comecei a trabalhar em um hospital 1.7 1.7 isso que o miligrama por decilitro 1.7 é baixo mas o mec por litro 1.7 tá normal aí eu vi 1.7 baixo poxa mas geral com magnésio baixo aqui nesse local que doido e na real é só a referência errada que eu demorei pra sacar beleza Pedro mas também tem aquelas doenças que a gente vai dar magnésio mesmo quando o paciente tem o magnésio normal exato o magnésio também é tratamento que não tem nada a ver com reposição né aqui as principais e bem famosas a gente tem o paciente com asma e bronquospasmo que você pode fazer um sulfato de magnésio pra tentar resolver pra tentar ajudar a resolver esse bronquospasmo do paciente lembrando que tem revisão sistemática em pacientes DPOC que parece ter um benefício mas as diretrizes ainda não incorporaram isso como uma possibilidade além disso eu tenho a torcida de Puan como a gente mencionou aquela taquicardia polimórfica bonita HELP pacientes com pré-eclâmpsia também podem pode se beneficiar de sulfato de magnésio é aquelas doses bizarras da obstetrícia né e também citar aqui que existe o papel do magnésio no paciente que tem fibrilação arterial utilizando o magnésio como controle de frequência aqui tá bem essa é uma evidência que tem aumentado nos últimos anos principalmente naquele quadro que você não está conseguindo resolver às vezes o magnésio pode ajudar o magnésio e esse mundo das arritmias né boa e já puxando um pouquinho pra esse lado meio místico do magnésio também tem outras doenças ou condições que talvez melhorem com a reposição dele como por exemplo enxaqueca Parkinson Alzheimer pernas inquietas e a lista segue né Lu sim é uma lista grande são alguns estudos observacionais outros com algum grau de evidência mas que também remetem à fisiologia inclusive com o uso em pacientes hipertensos diabéticos na síndrome metabólica também esses trabalhos a gente tem algumas coisas que tem um pouquinho mais de evidência outros são trabalhos bem iniciais ainda que talvez a evidência corrobore nos próximos anos talvez se refute acho que a gente tem que ver como é que vai seguir mas é importante deixar claro aqui que não é fazer a reposição do magnésio só porque precisa fazer só porque é mais uma vitamina aquelas pessoas que tomam vitaminas às vezes sem necessidade retomando o conceito que você trouxe lá atrás né Caio que a somatória da dieta junto com a capacidade de reter magnésio do rim deve ser o suficiente pra você ter o magnésio normal do seu corpo e não ter necessidade de ficar tomando magnésio a mais exato cuidado com essas suplementações extras né exato Lu na ausência de benefícios só sobram os riscos né e agora Lu a gente vai pra nossa última clinicagem que é como repor esse magnésio né então né esse eletrólito tão misterioso mas que também tem reposição oral e reposição endovenosa então assim começando pela reposição oral vai ser nos pacientes ambulatoriais aquela questão mais crônica pacientes com tubulopatias e aqui a gente tem algumas apresentações do magnésio então é importante que você veja qual que está disponível e quanto de magnésio elementar que tem nesse sal além disso o recomendado é que a gente faça uma reposição entre 240 e 1000 miligramas de magnésio elementar ao dia pra esse nosso paciente beleza 240 a 1000 né isso que vai dar entre 20 e 80 megs então lembrando dessa diferença também né tá bom e aí um clássico que a gente utiliza que é o pidomag que é o pidolato de magnésio o que acho que é uma das poucas situações que a gente vê pidolato né não verdade viu mas o pidomag é um famoso que a gente encontra nas farmácias aqui no Brasil e que tem 130 miligramas de magnésio elementar e aí a gente faz uma correlação que a gente pode iniciar com uma dose de um comprimido três vezes ao dia que a ideia era 240 mil se eu fizesse 130 vezes 3 vai dar uns 390 tá dentro da faixa né isso e avaliando o nosso paciente e ter o cuidado pra que se eu aumentar a quantidade de comprimidos eu aumento o risco de diarreia e aí vai ser um looping porque a diarreia vai causar mais hipomagnesemia então eu preciso ter bastante cuidado com esses pacientes aí você começa a prescrever um conchipante pra poder tomar um magnésio aí deu ruim beleza e uma coisinha mais que tá na moda né que são os inibidores de AGLT2 alguns estudos vêm mostrando que eles podem ser usados no tratamento desses pacientes com hipomagnesemia crônica porque eles viram que em ensaios clínicos randomizados com os inibidores de AGLT2 esses pacientes apresentam os níveis plasmáticos mais elevados esse remédio é bom mesmo né eu achei que ele ia jogar pra baixo mas na real ele joga pra cima já já é glifuzina na água da galera hein exato essa dose oral é importante além do paciente com tubulopatia como você mencionou às vezes o paciente você não consegue tratar a causa base da hipomagnesemia né exatamente Pedro acho que um exemplos clássicos são o uso de medicações como os IBPs que a gente falou até outras medicações de quimioterápicos como inibidor de cálcio na urina tacrolimus que causam hipomagnesemia mas eu não posso tirar essa medicação do meu paciente então é uma forma de manter a medicação e repor o magnésio oral IBP dependendo do cenário dá mas às vezes dependendo do cenário você não pode tirar o IBP né um paciente que tem alguma gastropatia ou esôfagopatia grave você não vai poder tirar o IBP e aí que você vai ter que repor né aqueles pacientes clássicos que se utilizaram patina então agora no quarto ano pós-químico que tem aqueles efeitos longos prolongados então é reposição oral mesmo isso mesmo mas o que é bem famoso aqui principalmente no ambiente hospitalar é a reposição intravenosa do magnésio aqui né Lu é acho que o mais famoso dessa reposição Pedro não é nem a reposição em si mas tem uma característica importante que é eu preciso repor esse magnésio lentamente a ideia é que eu limiar a excreção renal ele é facilmente excedido então eu preciso que esse magnésio ele seja reposto lentamente pra que eu não tenha uma perda renal rápida desse magnésio ou seja o magnésio não ir pro ralo exatamente aquela pegadinha clássica que você repor o magnésio dosa de controle rapidamente o exame vem normal e no dia seguinte volta até baixo então se no potássio a gente tem preocupação tanto na velocidade quanto na concentração do potássio a preocupação aqui do magnésio é muito mais sobre a velocidade de fazer lento né isso mesmo Pedro e aqui eu tô falando inicialmente da ampola de sulfato de magnésio de 10% lembrando que tem aquela outra de 50% mas quando a gente vai repor num paciente que tem hipomagnesemia pura a ideia é usar essa ampola de 10% em que cada ampola a ampola tem 10 ml eu vou ter 1 grama de sulfato de magnésio então a ampola de 10 ml 10% é 1 grama fica mais fácil de decorar fica até mais fácil pra gente guiar essa reposição porque a ideia é que não é hipomagnesemia leve um magnésio entre 1.5 e 1.7 miligramas por decilitro a gente faz uma reposição de 1 a 2 gramas do sulfato de magnésio já na moderada 2 a 4 e na grave abaixo de 1 4 a 8 gramas desse sulfato de magnésio lembrando que se a gente tá usando a ampola de 10% de 10 ml 1 grama é igual a uma ampola né exatamente então por exemplo se eu tô com um paciente com uma hipomagnesemia grave ele tá com magnésio de 0.7 e eu quero repor aqui pra ele se eu tiver usando então essa ampolinha de 10% 10 ml eu vou fazer 4 a 8 ampolas isso mesmo e a ideia é que quanto mais ampolas eu fizer em mais tempo eu preciso fazer essa reposição então acho legal a gente estabelecer assim ó nesse grave eu vou fazer essa reposição em 12 até 24 horas já naquele paciente moderado pode ser de 6 a 12 e num paciente com hipomagnesemia mais leve de 2 a 4 horas então nesse caso grave o paciente vai passar quase que o dia inteiro repondo magnésio exatamente e aí assim só pra um exemplo mais visto talvez aquela hipomagnesemia mais moderada tá lá com magnésio 1.2 1.2 miligramas por decilitro aqui a gente vai fazer duas ampolinhas duas a quatro ampolinhas pode ir pro lado mais baixo duas ampolinhas e correr em 6 horas isso é ver em bique e o paciente fica seguro não vai ter excreção urinária aumentada do magnésio e aqui a preocupação com diluição é menos importante né do que a do potássio isso mesmo num sorinho de 100 ml sem problemas soro fisiológico ou soro glicosado não tem tanta essa questão de como diluir quanto o potássio boa lembrando que essas reposições são naqueles pacientes que tem a hipomagnesemia já naquele grupo de pacientes que a gente falou da asma da tossada das arritmias é um outro tipo de reposição então assim na asma a recomendação é que a gente faça 2 gramas em 20 minutos já nas situações ameaçadoras da vida nessas arritmias malignas eu posso fazer inclusive essa reposição em bolos boa então a gente acabou de ver que no paciente magnésio baixo 2 gramas é feito em 6 horas mas nessa situação tem que fazer 20 minutos porque não tem nada a ver com reposição né não tem problema em ir um pouco embora na urina e isso é um tratamento nível sérico alto rápido se vai sair depois tem problema boa e aí aproveitando essa clinicagem aqui vale a pena a gente citar o que acontece se você fizer uma dose errada né fez uma dose muito maior ou o paciente tem uma disfunção renal e acaba com essa dose jogando magnésio muito pra cima o que que é e o que que eu faço uma intoxicação por magnésio é aquele medo que a gente tem quando está estudando a parte de gestantes né que vai fazer a reposição do sulfato magnésico são aquelas doses cavalares com a ampola de 50% exato que o nível tóxico e terapêutico é muito estreito né o que de cabeça ali do meu internato eu lembro que a gente tinha que ficar contando frequência respiratória da gestante exatamente deve fazer uma depressão respiratória e tinha que fazer reflexo né então você tinha que deve também fazer uma reflexia aí dos pacientes né exato a ideia é que uma hipermagnesemia leve o paciente pode ter só uma letargia um pouco de enjô até vômitos e se for mais severo sim aí uma depressão cardio-inspiratória e uma hiporreflexia ou até arreflexia mesmo e o que eu faço Caio com esse magnésio todo aqui a ideia é que você tem que tirar ele de algum lugar e o rim é muito bom em fazer isso então a ideia é fazer um pouquinho de soro um pouquinho de furo sei que a Néfo não gosta disso mas a ideia é tentar excretar mesmo o magnésio e se for em níveis muito tóxicos os pacientes muito sintomáticos ou com disfunção renal aí é roubar né aí é roubar e é pra diálise beleza terapia renal substitutiva salvando sempre com isso a gente encerra o nosso episódio aqui de magnésio deu pra falar muita informação aqui muito detalhe bora só pegar assim ó uma duas frases mais importantes aqui de cada clinicagem bora lá bora primeira como investigar hipomagnesemia aqui é lembrar das quatro causas então redução da ingesta perdas gastrointestinais perdas renais e mal absorção lembrar sempre do IBP e da fração de excreção de magnésio e a segunda clinicagem a segunda é magnésio e os outros eletrólitos lembrar que ele pode fazer um hipotudo e toma cuidado naquele paciente com cálcio baixo e que o magnésio está normal mas que tem fator de risco para o magnésio estar baixo e já manda a terceira Pedro a terceira vai ser quando eu repor magnésio e aí lembrar que eu posso ter as manifestações cardiovasculares e neurológicas do magnésio baixo mas que eu tenho doenças que mesmo com magnésio normal o magnésio aqui vai ser tratamento e para acabar como é que a gente repõe Lu? acho que a principal clinicagem é o quanto tempo então repor lentamente esse magnésio e dividir nesses grupos de pacientes que o Pedro falou na reposição pela hipomagnesemia e nos pacientes que tem asma tosada de poá que são tratamentos diferentes boa bora pro salve pessoal bora bora começando com o seu salve Caio pra quem vai? então vai pra Amanda e pra Carol que são duas R3 de nefro da Paulista que tá agora no ambulatório então salve meninas beijo pra vocês salve meninas nefroblastos isso aí e você Lu pra quem é seu salve? então os meus salves são salves que a gente tá devendo já há um tempo há um tempo vulgo início do ano retrospectiva do Spotify o primeiro é pro Felipe Eduardo Randin que é de Rio Verde e ele escutou o TDC 4 mil minutos gente parabéns viu Felipe salve pra vocês salve e o segundo é pro Gabriel Augusto Figueiredo que também estava nos nossos top fãs da retrospectiva do Spotify só um breve parênteses que 4 mil minutos são 66 horas tá? então o cara é fã mesmo pô mano eu não sei o que que eu tenho 66 horas eu acho que eu não tenho 66 horas de TDC beleza eu acho respeita e quais são seus salves Pedro? os meus salves também são prometidos há um tempo a gente fez uma interação com alguns assinantes do Guia TDC do porquê que eles assinaram o Guia e aí o Almir Vieira ele respondeu dizendo que ele assina o Guia porque quer ser o médico que estabelece as suas condutas baseadas em evidência tá? e disse também que ele faz isso pra ouvir o grande ilustre cearense João Mendes o qual me inspiro profissionalmente ele que é lá de Parnaíba Piauí pediu um salve tá? salve e o segundo também respondendo essa interação do Guia dizendo que o Guia facilita a vida da residência foi a Cecília que ela pediu um salve pra ela e pro pessoal da residência de clínica médica do Hospital da Baleia de Belo Horizonte salve pra galera salve pra galera e lembrando a todos vocês do nosso Guia TDC o nosso aplicativo de revisão e atualização em clínica médica e de nos seguir nas redes sociais a gente tá aí com sempre atualizações e revisões pra vocês valeu falou galera esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação para isso procure seu médico essa é uma produção do Bichis Coiaba